Oi, pessoal! Hoje estou aqui com vocês, gravando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo desse zima de geladeira, ó, os vestidinhos, tá bom? Ó, eu fiz aqui com o fio princesa brilhoso e aqui com a linha Anne. Fica muito bonitinho. Como hoje eu vou estar trazendo o passo a passo pra vocês, olha, você pode utilizar a agulha 1.95, deixa eu ver se vocês conseguem ver, a 1.95 ou a 2 milímetros, ó, 2 milímetros, tá bom? Ó, esse aqui é 1.95, tá bom? E eu vou estar utilizando esse fio aqui, o fio princesa brilhoso na cor verde. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, você faça 24 correntes, tá bom? Então, 24 correntes, você faça. Feito as nossas 24 correntinhas, você pegue lá no comecinho, aquela primeira correntinha que a gente fez, e faça um ponto baixíssimo. Essa linha aqui, ela é um pouquinho mais, um pouquinho mais chatinha de trabalhar, mas ela é muito bonitinha. Ó, ficando tipo uma argolinha assim, ó. E daí, o que você vai fazer agora? Sobe 3 correntes. Feito essas 3 correntes, você vai no próximo correntinha, ó, naquela, ó, na próxima correntinha, e faça um ponto alto. Tente levar esse fiozinho junto assim, ó, pra aí já ir arrematando, tá bom? 2. Agora você vai... Faz mais um. 3. 4. 5. E... 6. Agora você corta aquele pedacinho de fio pra não ficar estrovando aqui. Pronto. Feito os 6 pontos altos, você faça 2 correntinhas de espaço. E na próxima argolinha da correntinha, você faz mais um ponto alto. De novo na próxima... De novo na próxima... 2. 3. 4. 5. 5. 5. E... 5. E... 6. 5. Ó, ficando esse espacinho aqui. Então, você faça isso até o final e eu volto aqui com vocês. 6. 6. Bom, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, agora você faça 2 correntinhas de espaço. 5. 8. 9. 5. E agora você vai caminhar, fazer 3 correntinhas, desculpa, 1 ponto alto sobre cada ponto alto de base. 5. 5. 5. 5. 6. 6. Pronto, feito os 6. Agora, nessas 2 correntinhas que a gente deixou de espaço, você insira sua agulha e faça 2 pontos altos no mesmo espacinho. Faça 2 correntinhas de intervalo e mais 2 pontos altos naquela segunda correntinha que a gente deixou. 5. 5. Ficando assim. Faça isso por toda a carreira. Bom, finalizada a minha carreira aqui, como você pode ver, já tá dando aquele formatinho, né? Aqui, ó, da... Da agulhinha do vestidinho. Você suba 3 correntes, tá? Você vem aqui, ó, no segundo pontinho, depois daquelas duas que a gente fez dos lequezinhos, na verdade. Insira a agulha e faça mais um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Formando um lequezinho. Agora, você pule 3 pontos altos de base. 1, 2, 3. E no intervalinho deles, você faça mais um lequezinho. 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ficando 2 lequinhos. Calma aí, pessoal, que eu fiz errado o meu aqui. Pule 1, 2, 3. Aqui. Eu tinha pulado 4. Ó. Daí, você conta. 1, 2, 3. Daí, entre esses dois aqui, faça mais um lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 2 pontos altos. Ficando assim. Agora, você faça isso aqui. Dobre. Dobre seu trabalhinho. E vire pra esse lado. Virando, né? Agora, você sabe aquele espacinho que ficou aqui entre... Aqui, ó. Esse e esse aqui. Você pula 2 pontos altos, contando 1, 2. E no terceiro, você faça mais um lequezinho. Ó. 1, 2. Terceiro. Mais um lequezinho. Ó. Já grudou, na verdade. Aqui, novamente, pula 1, 2, 3. Mais um lequezinho. E no novo. 1, 2, 3. Mais um lequezinho. Feito isso, agora... Ó. Sua vestidinha já tá dando formato. Agora, você vira o seu trabalho, né? E naquelas 3 correntinhas que a gente subiu lá no início, você vai na terceira e fecha com um ponto baixíssimo. Ficando assim. E agora, o que você vai fazer? Caminha um ponto. Um ponto baixíssimo. Vai no intervalinho, ó. Daquelas... Assim, ó. Aquela... Do lequezinho. E agora, você vai fazer 3 pontos altos dentro desse intervalinho. Ó, eu fiz outro lequezinho. Só que, na verdade, ao invés de ser 2 pontos altos, 2 correntinhas mais 2 pontos altos... É 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. Então, você faz isso na carreira inteira até eu chegar ao final, por todos os lequezinho, tá bom? Terminada a minha carreira de 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. Olha como já tá ficando o formatinho do vestidinho. Você vem aqui naquelas 3 correntinhas que a gente subiu do início, né? Na terceira correntinha, você faz um ponto baixíssimo. E como a gente faz pra chegar aqui? Pra chegar aqui, você vai caminhar com ponto baixíssimo, ó. Um... Dois. Chegando no meio, agora, o mesmo processo, só que aumentando. Vai ser 4 pontos altos. Ó, vai ser 4 pontos altos, 2 correntinhas mais 4 pontos altos. Cada lequezinho vai aumentar 1 ponto alto em toda a carreira, tá bom? Então, vai ser 4 pontos altos, 2 correntinhas mais 4 pontos altos. No próximo, 4 pontos altos, 2 correntinhas mais 4 pontos altos. Até chegar aqui, novamente. Terminada aqui a minha carreira, vamos fazer o mesmo processo da carreira seguinte. Conta 1, 2, 3, na terceira, insira a agulha e faça um ponto baixíssimo. Caminha aí. 1... 2... 3, na terceira, insira a agulha. Agora, o que você vai fazer aqui? Nós estamos quase terminando. Agora, só falta fazer essa parte aqui, ó. Aqui, no caso, serão 2 correntinhas e vai ser só ponto, meio ponto. Aqui dentro dessas 2 correntinhas que a gente fez, você faça 2 meio ponto. E 1 meio ponto em cada ponto alto de base. Ó, 1 meio ponto alto em cada ponto de base. 1 meio ponto em cima de cada ponto alto. E naquelas 2 correntinhas de espaço, 2 meio ponto. Bom, pessoal, meu vestidinho está aqui pronto e finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, inscrevam-se ainda quem não é inscrito. Compartilhem com seus amigos também e ativem o sininho das notificações para cada vídeo novo. E aí E aí E aí